Música A cada semana do ano, nós lemos uma porção da Torá chamada Parashah A Parashah Tetzavê, em continuidade à anterior, começa com a mitzvah diária incumbida a Aron e seus filhos de abastecer a menorá no Mishkan, com puro azeite de oliva Deus descreve a Moshe as vestes especiais que devem ser usadas pelos koanim, sacerdotes durante o serviço, tecidas e adornadas com materiais doados pelo povo Os koanim, comuns, envergavam quatro vestimentas especiais ao passo que quatro vestes adicionais deveriam ser vestidas exclusivamente pelo koen gadol Uma delas era o Hoshan, um peitoral contendo doze pedras preciosas inscritas com os nomes das doze tribos de Israel Através dele e do Urim Vetumim, um pergaminho contendo o nome impronunciável de Deus O koen gadol respondia às questões do povo Shalom! A Parashah da Semana é Parashah Tetzaveh, que significa ordenar Se a gente verificar, desde o nascimento de Moshe Rabenu, de Moisés, o nosso líder máximo É a primeira vez em todas as parashiotas, em todas as porções, que não aparece o nome de Moshe Rabenu Está apenas implícito no nome Veatá Tetzaveh E você, Moisés, Moshe, irá ordenar Por que isso? Uma das explicações é porque no momento quando o povo fez o pecado do bezerro de ouro Moshe Rabenu, por assim dizer, enfrentou o próprio Deus e disse Deus, se você não perdoar esse povo, me apague desse livro que é a Torá que você escreveu Por mais que, no final das contas, Moshe recebeu o perdão de Deus Porém, as palavras de um tzadik, as palavras de uma pessoa justa Formam resíduo e por isso, nessa Parashah, o nome de Moshe não aparece Disso nós aprendemos uma grande lição Moshe Rabenu, ele se auto-sacrificou em nome do povo Ele era capaz de abdicar daquilo que era mais precioso para ele Que era a Torá, em nome de algo muito mais precioso que é o povo judeu Por isso, para a gente colocar e aplicar isso no nosso dia a dia É que devemos, às vezes, abdicar um pouquinho de nosso próprio ego De nosso próprio conforto para ajudar o próximo Para falar uma palavra amiga para o próximo Isso, sem dúvida, é uma lição muito especial dessa Parashah Shabbat Shalom O Shabbat antes de Purim, chamamos de Shabbat Zahor No qual é costume ler o trecho capítulo 25, versículos 17 a 19 Do livro Deuteronômio, Dvarim Nele é descrito o ataque de Amaleca ao povo de Israel Como Haman é descendente direto dos Amalequitas Cita-se essa porção antes de Purim Pois temos a obrigação de nunca esquecer o que nos fizeram É uma mitzvah para homens e mulheres ouvirem esse trecho na sinagoga Este ano será no próximo Shabbat, 28 de fevereiro Aplausos 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 Com a visão judaica sobre horóscopo, astros e estrelas Será que somos influenciados pela astrologia? Conforme nosso sábio, sim Existe um mapa astrológico para cada indivíduo E conforme o mês de nascimento Há forças ou fraquezas que acompanham nossa personalidade E que devemos superar Claro que suas escolhas podem fazer você mudar sua sorte Para o bem ou para o mal durante a vida De acordo com o livre arbítrio Os astros são chamados em hebraico de Mazalot Palavra que podemos também traduzir como sorte Ou seja, o Talmud diz que eles influenciam na sabedoria e riqueza O próprio Zohar, livro básico da Kabbalah Menciona que o povo de Israel ficou sob a influência dos astros Até a entrega da Torá no Monte Sinai Após o recebimento deixou de depender das estrelas e constelações Entretanto, é absolutamente proibido consultar astrólogos Com o intuito de obter previsões futuras Em Bamidbar está explicitamente escrito Seja íntegro com Hashem, seu Deus Consultar esses indivíduos Demonstra falta de confiança em Deus Ele quem dirige o mundo E sabe o que é melhor para nós Por mais que em alguns momentos não enxerguemos Algumas pessoas Tem o costume de ler seu horóscopo pela manhã E se deixam influenciar pela mensagem Quando consta que o dia não será bom Já começam com essa expectativa E realmente as coisas acabam sendo negativas É por esse motivo que nós refreamos de qualquer leitura Deixamos nosso livre-arbítrio intacto Para optar sempre pelo bem Mantendo a confiança e o otimismo Você sabia? Dentre todas as mitvot Há algumas específicas para Coen, Levi, Nazir Mas três são fundamentais para a mulher Acender as velas do Shabat a partir dos três anos Halá Ou seja, separar um pedaço da massa do peixe Com uma braca e queimá-la Antes essa parte era destinada ao Coenagadó Quando havia o templo sagrado Tahará Amishpahá A pureza familiar Cronologicamente A última da Trisvot Na qual a mulher se purifica Através da submersão na Mikve Através desses três preceitos Ela santifica seu matrimônio Desde o início Pois como aprendemos Cada um deles Traz grandes bênçãos Ao lar judaico Música Estamos pegando Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri